Oi pessoal, o vídeo de hoje é pra falar pra vocês um pouquinho sobre a linha de produtos que eu tô usando no meu cabelo agora no pós-parto. Quem é mamãe ou tá gravidinha, com certeza já leu ou já passou por isso, que é a queda de cabelo pós-parto. É algo que acontece muito frequentemente com quem ganha bebê, é uns dois a três meses de pós-parto. Porque é um período que a gente tem uma queda hormonal muito grande e isso se reflete de várias formas. E uma delas é na queda de cabelo, que é diretamente afetada. Então eu tive isso no pós-parto da Giovanna, mas eu já sabia que isso ia acontecer, eu já tinha me informado antes e aí por conta disso, assim que eu saí da maternidade eu já comecei a usar os produtos que eu estou usando agora, inclusive. E isso me ajudou a minimizar muito os efeitos da queda de cabelo pós-parto. E eu falo isso porque eu recebia muita mensagem de vocês na época, né, das meninas que me seguem lá no Instagram. Aqui no YouTube, inclusive, que eu também falei sobre o assunto, eu deixo o link do vídeo relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. E muitas de vocês me relatavam que tava tendo tanta queda de cabelo que chegava a ter falha no cabelo mesmo, a ficar assim com um buraco, sabe? E eu, apesar de ter sentido a queda de cabelo, que é uma questão hormonal, vem de dentro pra fora, então assim, não tem produto de cabelo que você vai usar que realmente vá cortar totalmente isso. Mas tem produtos que você pode usar que vai minimizar esse efeito, que vai, ao mesmo tempo que o seu cabelo tá caindo, você vai ajudar os seus fios novos a chegarem, vai ajudar o seu cabelo a crescer, a ter cabelos novos. E é sobre isso que eu vim aqui falar pra vocês, quais são esses produtos que eu tô usando, como que eles agem, e eu espero muito que vocês gostem. Bom, então a linha de produtos pra cabelo que eu tô usando é a linha Jaborandi da Biostratos, essa linha aqui verdinha, eu vou deixar passando aí no detalhe pra vocês do vídeo. Que é uma linha composta por cinco produtos, que é o shampoo, o condicionador, o banho de creme, o extrato de Jaborandi e o finalizador de Jaborandi. É uma linha relativamente curta, mas que tem todos os produtos que a gente precisa pra ajudar nessa etapa, não só nessa etapa, né, se tem alguém assistindo esse vídeo que tá sofrendo aí com a queda de cabelo, essa linha funciona super, eu usei ela em outros momentos, também tem aqui no canal, pesquisem aí, linha Jaborandi Bruna Munhoz no YouTube, que vocês vão achar e vão ver o que eu tô falando, que eu realmente já usei essa linha de várias formas. E por que que ela funciona tão bem pra essa questão da queda de cabelo? Porque ela tem como ativo o Jaborandi, como é o nome da linha, a quilaia e o alecrim, que são potentes estimulantes capilares, que vão ajudar no fortalecimento dos fios e no crescimento saudável do cabelo. Então, a junção desses três ativos, eles proporcionam isso pros fios de maneira natural, porque são ativos naturais. Então, eu vou começar mostrando pra vocês o passo a passo, como que eu utilizo a linha, qual que é a ordem correta de aplicação dos produtos. Começando pelo que pra mim é a cereja do bolo da linha, que é o extrato natural de Jaborandi, que é um tônico capilar anti-queda, que ele deve ser usado em todas as lavagens de cabelo, sempre antes de você lavar o seu cabelo. Então, assim, se eu vou lavar o meu cabelo hoje, não é o caso, porque eu já lavei ele, né? Eu vou aplicar o tônico diretamente na raiz do meu cabelo, do jeitinho que vocês estão vendo no vídeo. Eu vou aplicando assim, vou dividindo o cabelo com o próprio tônico mesmo, de maneira bem, né, de olho. Vou aplicando, massageando bem movimentos circulares, que é pra estimular, pra fazer a ativação da circulação aqui dos fios, pra ajudar o crescimento saudável do cabelo. Vou fazer isso por toda a raiz do meu cabelo, por todo o couro cabeludo. Vou deixar agindo por 15 minutinhos. E aí sim, eu vou pra dentro do chuveiro, começar a minha rotina de cuidados com o cabelo. Começando pelo shampoo anti-queda, que ele é um shampoo de consistência transparente. Mas apesar dele ter a consistência transparente, ele é indicado pra todos os tipos de cabelo, desde que seja um cabelo com queda. Não é porque é transparente que ele é um shampoo de limpeza profunda e não pode ser utilizado por um cabelo ressecado, por exemplo. Não. Ele é um shampoo transparente porque ele limpa bem, mas não é aquela limpeza que vai ressecar os fios. Ele tem assim, um cheirinho bem refrescante. Dá pra sentir assim, conforme a pessoa tá lavando, que ele limpa o cabelo, sabe? A gente tem essa sensação, né, de quando o cabelo tá sendo limpo mesmo. Então, eu aplico ele no meu cabelo, vou massageando bem o couro cabeludo, deixo escorrer pelas pontas. E na sequência, eu venho com um banho de creme, pra vocês verem como eu realmente estou disposta a usar a linha aí por bastante tempo. Esse aqui é o pote de 1kg, mas eu tava lá dentro do chuveiro com um de 250g pequenininho que acabou. Eu vou levar esse aqui agora lá pra dentro pra usar por bastante tempo, em todas as lavagens mesmo. Ele é um banho de creme, gente, extremamente hidratante. Sério, ele é maravilhoso porque ele tem o tempo de ação rapidinho, de 3 a 5 minutinhos. Então, eu lavo com o shampoo, aplico o banho de creme por todo o comprimento e pontas do meu cabelo. Vou assim, fazendo bastante movimento de vai e vem com as mãos, enluvando bem os fios, que é pra absorver o máximo possível do produto. Como eu já lavei o cabelo com o shampoo, os poros estão abertos. Então, vai receber muito bem esse banho de creme. Vou deixar agindo 3 a 5 minutinhos, vou, faço uma esfoliação, faço uma depilação, enfim. Faço o que precisa aí dentro do chuveiro. Em seguida, eu enxago. Logo no enxago, já dá pra ver como ele deixa um efeito de esmaia cabelo nos fios, sabe? O cabelo fica super sedoso, super macio mesmo. E aí, eu venho selando esse banho de creme com o condicionador. Que ele tem uma consistência super gostosinha, assim. Não é aquele condicionador nem pesado, nem leve, sabe? Ele é bem meio termo, que é o que eu gosto mesmo pra condicionador. Que é realmente pra ter essa função de selar o tratamento que a gente fez. Mais uma vez, aplico pelo comprimento e pontas os fios. Deixo agindo aí um minutinho também, só pra absorver o máximo possível do produto. Saio do chuveiro, seco o cabelo, tiro toda a umidade. E uso o finalizador pra daí sim finalizar o cabelo como eu quero. Ele é muito bom porque, além de ter um protetor, ele tem ação condicionante. Então, funciona muito bem pra se você vai pra piscina, né? De repente, você aplicar antes de entrar na piscina. Pra poder evitar o contato diretamente do cloro com os fios, no mar, enfim. E ele também tem o filtro solar. Então, funciona muito bem pra essas situações. Porque cria essa proteção. E mesmo pra sair na rua, você aplica o finalizador. Ou você tá tranquila pra fazer uma caminhada, de repente. Às vezes tá no sol, alguma coisa mais forte. Ou você sabe que seu cabelo tá bem protegido. E claro, protegido também do calor do secador, da chapinha, babyliss, enfim. Dos aparelhos eletrônicos aí todos que acabam colocando muito calor nos fios. O uso prolongado da linha, gente, é comprovado que ele dá resultado. Que ele ajuda o cabelo a cair menos. E estimula o crescimento saudável dos cios. É importante que você use a linha completa. Porque você vai intensificar ainda mais esse tratamento. Mas, de repente, você fala. Bruna, eu só posso comprar um produto. O que você me indica? Aposta no tônico de queda, gente. Porque esse produto é o que realmente vai agir diretamente no couro cabeludo. Diretamente aonde o fio cresce, né? Da onde ele sai. Então, pra mim, esse produto é a cereja do bolo. Mas, mais uma vez, eu falo pra vocês. Se você puder, se você conseguir investir em todos os produtos da linha, é a melhor coisa que você faz. Inclusive, gente, lá no site da Abistratos, na loja virtual da Abistratos, a gente tem um cupom. Onde nas compras acima de R$120, o frete é grátis pra todo o Brasil. E vocês ganham brindes especiais. O brinde, ele muda todos os meses. Mas, esse mês, como eu estou aqui falando pra vocês sobre pós-parto, sobre, né? Essa queda de cabelo pós-parto. O brinde é um shampoo anti-queda. Não é esse de 500ml, é o de 250ml. É metade disso, gente. Vem bastante produto. E aí, comprando R$120 ou mais de produto, vocês ganham de brinde o shampoo da linha de queda. Então, assim, se você quiser comprar a linha toda pra testar, pra conhecer, o shampoo você já não precisa comprar. Investe no condicionador, na máscara, no extrato e no finalizador, porque o shampoo você vai ganhar de brinde. Lógico, se a sua compra é passar de R$120. Então, se você, assim como eu, tá no pós-parto, já está sofrendo com a queda de cabelo, ou vai sofrer daqui a alguns meses, já corre, aproveita a promoção, aproveita o brinde, que é o shampoo anti-queda, que é algo que você vai precisar usar. E já garante, depois vem e me conta se você viu efeito, se você gostou. Enfim, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, ler, responder e interagir por aqui com vocês também, tá bom? E é isso! Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de clicar no gostei pra mim aqui embaixo. E de se inscrever no canal no botãozinho vermelho pra continuar recebendo todas as novidades sempre que tiver vídeo novo por aqui. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho